Oi, oi pessoal, eu me chamo Vitória, seja muito bem-vinda mais hoje aqui no canal. Seja muito bem-vinda mais hoje no canal e hoje eu irei retornar com a série dos jovens Abril e Titãs em ação, então vamos lá para o nosso quinto episódio. E no episódio anterior, os Abril e Titãs estiveram na cidade, aconteceu coisas surpreendentes como o sequestro do Mutano e o encontro da Ravena do multi-universo. O que iria acontecer neste episódio? Vem comigo conferir. Robin, eu não acredito que sequestrar o Mutano, ele está em perigo. É mesmo, ele foi sequestrado pela Ravena reversa. Nós precisamos chamar nossos outros amigos Titãs, vamos lá falar com a Ravena e com o Cyborg. Eu acho que eu já liguei para o Cyborg e ele disse que está vindo. Então, vamos lá. As ares metriusitos. Cyborg, onde você está? Eu estou aqui, em cima do prédio. Nossa, eu ainda estou na parte de fora do prédio. Tenta dar outro as ares metriusitos. As ares metriusitos? Espera aí, vai de novo. As ares... Cyborg! Oi, você foi bem? Bem, Cyborg, nós temos que fazer um plano e eu espero que ele dê muito certo. O Mutano está em perigo constante, com aquela outra eu. É verdade, o Robin me contou tudo. Ela é uma expostora. Nossa, eu acho que a gente deveria lutar com ela e eu acho que você deveria chegar por trás e ir pela frente. É, você tem razão, Cyborg. Vamos tentar por isso mesmo. Vamos tentar esse plano. Vamos nos encontrar naquela espada. Certo. Vamos lá. Tchau. Tchau. As ares metriusitos. Olá, Cyborg. Chegamos no mesmo horário. Sim. Nossa, que coincidência. Eu tenho que ir. Eu vou procurar a Rav na reserva. Eu também. Eu acho que o Robin e o Star Wars também irão fazer isso. Todos nós estamos tão preocupados. Mas a Avena fica aqui. Tá, eu vou ir lá. Tá certo, eu vou esperar aqui. Eu vou estar pronta. Eu vou até pegar algo para defender. Eu gostaria de ir embora. Cyborg, tá tudo bem aí? Cyborg, tá tudo bem aí? Você me escuta? Valha no sistema. O que é isso, Cyborg? O que a Ravena Multiverso te fez? Ah, eu não vou deixar ela fazer isso com meus amigos. Ravena, Multiverso! Eu não acredito. O nosso tão esperado encontro chegou. Eu vou te matar. Eu não ia deixar você machucar meus amigos. Nem por cima do meu cadáver. E eu já... E eu sequestrei o Mutano. Eu vou fazer isso com todos vocês. Por favor. Minha Jiga, por que você está fazendo isso com meus amigos? Por favor. Eu vou falar a verdade. O Bane me mandou fazer isso. Mas por que você espiando o Baneer? Sim. Mas por que? Qual o objetivo disto tudo? Ganhar muito dinheiro. Ganhar dinheiro e... Ganhar dinheiro e fazendo pessoas soferem? Sim. A mesma coisa que você faria se você fosse do lado do seu pai. Meu pai é alguém que eu espero que você não fale muito dele. No meu multiverso, eu se rendia a ele. E olha que eu ganhei fã e dinheiro. Sim. Mas a Galinha, você não salva alguém. Isso é o contrário disto. Eu não entendo. Então vamos ver. Depois que você vai ter todos os amigos sobre o seu pai. Por favor, o que eu posso fazer para isso não acontecer? É... Eu vou fazer de qualquer jeito. Só se você derrotar o Bane e os capangas dele. Eu aceito esse desafio. Então, eu vou chamá-lo. Será mesmo que eu irei estar preparada para essa batalha? Mas eu escolho me sacrificar pelos meus amigos. Então, mesmo que eu tiver que lutar até os meus últimos suspiros, eu irei estar fazendo isso. Por eles e pela humanidade. A batalha está perto de começar. Eu estou pronto. Vários capangas de vários tamanhos. E eu sou somente uma aqui. Mas eu estou preparada. Eu andei treinando para um acontecimento. Mira e salta. Também temos o Bane e os seus capangas. Como será o fim dessa batalha? Eu não sei. Ciborgue. Oi. Vem coisa pela frente? Sim. Então, vamos abrir essa porta juntos. Um. Um, dois, três e... Já. Já estou indo, Ciborgue. Quantos capangas, não é mesmo? Sim. Eu estava tornando as flechas. Não caí. Por que eles não estão atacando? Não sei. Algo está muito errado aqui. Será que o Bane está? Controlando eles? Com uma forma de armadilha? Sim. Onde será que o Bane está? Bem, nosso objetivo maior é encontrar o Bane e fazer com que ele pare de nos manipular. Parece que existe três Bane. Quatro, na verdade. O que torna muito mais assustador. Tem um aqui embaixo. Eu estou matando. Se é assim, bora qualquer coisa, eu estou aqui para ajudar. Ele está atacando. Todos estão atacando. Encontrei o Bane. Agora... Eu irei deixar ele. Eles são muito fortes. Sim. Agora estou cercado por Bane, mas... Campangas, não. Eu também. Eu irei cair. Se borde. Estou aqui. Se borde. Socorro. Me ajuda. Vou fazer o acerometro. Bem. Vamos lá. Eles já estão me atacando. Eu subi na varanda de um prédio. Agora nós estamos encontrando nenhum Bane. Na verdade, um dos campangas dele. Eu acho que eu não estou te vendo. Todo mundo está atrás de mim. Emboscado. Eu estou tentando dar uma espelha de um dito. Vai para algum procurando. Se borre. Então, eu te recomendo você... Fugir daí. Nem que seja por um tempo. Eu estou... Eu estou tentando subir na varanda de um prédio. Eu vou sinalizar com uma bomba no ar. Olha para cima. Você viu alguma coisa? Eu não estou... Vai explodir. É algum lugar. Entendo. Já ouviu? Não. Eu acho que estou ocupado com os campangas. Daqui atrás. Está dois bingeres atrás de mim. Como um não bastasse. Não é mesmo, isborgo? Sim. Este capangas... Está aqui atrás. Está aqui atrás. Poderiam ser capangas do Bane mesmo. Está aqui. Ali. Todo mundo está por ali. Aqui. Deve nem ir com um, vamos atrás dos outros. Todos estão aqui, até o Bainer. Bom, agora eu acho que a Estelar e o Robin devem estar atrás do Multano. Sim. Vocês vêm me ajudar? Sim, eu estou ouvindo vários Bainers aqui na frente. Eu estou indo. Estou escudindo também. É, ajuda. Ai, meu sistema está um pouco quebrado. Cai na água. Oh, Celso. Eu estou indo firme, Bork. Tudo bom. Sim, minhas flores não são suficientes para toda essa equipe do Minion. Matem um Bainer. É muito bem. Vamos assim. Bom, eu espero que nós conseguimos, pelo menos, com um dos Bainers para ele falar onde está o Pano, então dizer o motivo de toda essa perseguição. Eu estou achando que é o seu pai do Multiverso. O que você acha disso? Por que teria um pai do Multiverso? Por que teria um pai do Multiverso? Como a Ravena do Multiverso disse que só tinha um dos pais que puder do Multiverso, que ela se rindeu a ele, lembra? Sim. É algo realmente misterioso. Mas agora, cadê o doce do Bainer? Sim, eu achei um aqui. A estalaria está muito bem aqui contra todos os Bainers. Eu acho que eu vou chamar ela. Sim, vamos recrutá-la. Sim. Vamos recrutá-la. Siborgue, será que o nosso desafio está sendo cumprido? Eu acho que sim. A gente está a tentar fazer isso bem mesmo. Eu espero realmente terminar essa missão. Sim, a gente já ficou um tempão aqui. É, constativo. Mas teremos que... Mas bem que você chegou, Estela. Sim, o Siborgue. Mas como está constativo? O final chegou aqui. Eu vim lutando contra outros Bainers e outros Capangas desde toda essa caminhada. Sim, o Siborgue está ajudando a gente. O Siborgue está ajudando a gente. É, que bom. Mas ele morreu. Realmente, eu estou usando aqui o meu poder para tentar terminar a missão um pouco mais rápida e resgatar o Muntano. Esse aqui era o lugar de treino dele que favorito. Sim, está todo pegando fogo. Eu terei que pedir desculpa a ele, mas é para o próprio bem dele. Inclusive, eu estou quase morrendo. Não! Ai, meu Deus! Quase, 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 quase. Não! Vou ficar bem? Bem, eu agora estou na torre. Quanto minuto, Siborgue? Sim. E não me esqueça de ajudar o meu mundo. Onde será que a Ravena Multiverso colocou o Muntano? Na verdade, escondeu nós, amigos dele. Bom, mas eu vou verificar nesse mercado aqui. Mas que zoada é essa? Me soltem! Com a voz do Muntano! Nossa, será que é ele? Rabina, é você? Sim, Muntano, onde você está exatamente? Eu estou do lado... Não sei, está tudo branco e de terra aqui. Um chão verde. Eu nem sei. Bom, eu estou aqui entrando no mercado agora, então... Continua falando comigo para eu te encontrar. Estou aqui. Aqui. Preso de um negócio aqui. Eu sei lá. Multano, seja mais específico. É um alã aqui. Estou preso de dentro de um alã. Que cor? Branca e tem terra também, parece. Bom, nesse mercado a maioria tem toda a lombra aqui, então... Vai ser um pouquinho difícil de encontrar, mas eu estou aqui. Multano, é você? Eu estou do lado de um alã aqui. Eu te encontrei. Nossa. Viu? Estávamos nos procurando você por muito tempo. Por 10 dias. Oi. Oi, Rabina. Graças a Deus, Multano. Que bom que você está bem. Ela te fazendo mal? Ela? Não. Só me ameaçou falando que era a corrida de dois e eu falei para ela, porque ela ia matar. É, ela queria encontrar a nossa localização. A nossa torre está em perigo. Sim, então vamos voltar para lá. O ciborgue, a estelar e o Robin estão nos esperando. Tá. Eu estou farejando ela. Tá bom. Use seu instinto animal. Para desvindar os mistérios. Por aqui. Pulo. Pulo de leopardo. Pulo de leopardo. Vamos lá. Deixa eu ver. O que é que eu saio dessa casa? É um labirinto? É difícil. Oi, eu toquei o teto. Ah, tá bom. Aqui. É por aí. Vai seguir no resto. Aqui. Aqui. Sim. Aí você vê. Aqui. E corta aqui. O meu teto falou que era aqui. Eu espero que seu teto não falhe. Nós precisamos da ajuda dele. Vem cá. Vem. Vem. Eu vou fazer uma escada para você. A ver. Você concluiu o desafio. Mas eu voltarei depois por novos desafios. E eu também irei desvindo novos mistérios. Então eu conto com sua ajuda. Já que eu consegui o desafio. Então você terá uma coisa. Descobrirá quem é meu pai. Sim. É justo. Eu não aceito mais ameaças contra a mim e contra meus amigos. Talvez. Está bem. Até a próxima. Então pessoal. Essa foi a série. A hashtag 5. E eu espero que você tenha gostado. E se inscreva aqui no canal para acompanhar as próximas séries. Esse daqui é dos Aprendentes Titães. Porém tem várias em mente. Então se inscreve aqui para acompanhar e não perder nada. E também ativa o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Então até a próxima. Um grande abraço. E aí Obrigado.